Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana, para os pregões dos dias 27 até 31 de maio, o encerramento aí, a semana que vai encerrar o mês de maio, lembrando que é uma semana mais curta, porque a gente tem um feriado de Corpus Christi aí no dia 30, quinta-feira, então sexta-feira ficando ali espremida, aquele chamado feriadão, é o que vamos ter aí para essa semana, mas vamos ver como é que estão aí as bolsas pelo mundo, vou passar aqui falando de Ibovespa, dólar, DI, apontando para cima, a bolsa nossa teve uma semana bem negativa e falando dos setores também, além de falar de S&P, de falar de petróleo, minério, Petrobras, Vale, mas principalmente ali falando dos setores, qual setor que está mais forte nesse momento, qual que está mais fraco, enfim, para a gente dar um certo direcionamento para essa semana, então esse é um dos objetivos aqui do Radar da Semana, contribuir com o seu planejamento aí para essa próxima semana. Vamos lá então, vamos começar aqui falando, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, começar falando aqui do Ibovespa, que terminou a semana com queda de 3%, essa queda de 3%, eu já tinha sinalizado aqui, comentado no último Radar da Semana, seria importante não fechar, não vir para baixo dessa linha, não perder a mínima dessa última semana, semana, porque isso aumentaria a chance de ter o movimento de baixo se oscilasse abaixo da mínima da última semana, para quem lembra, quem assistiu, comenta aqui embaixo, e terminou que tudo ampliou aqui para baixo, uma queda de 3%, então o Ibovespa está dentro, tecnicamente dentro do movimento de baixo, respeitando resistências nesse momento e apontando para testar não só esse suporte, como essa região aqui de suporte, que delimita ali uma retração desse movimento inteiro aqui de subida, uma retração de 50% a 61,8%, a 61,8% Fibonacci, então aqui é a região mais elevante, até porque coincide também com essa região de topo anterior, então os suportes mais próximos, olhando para o gráfico semanal, aqui na faixa 123 e 400 basicamente, depois vem um topo ali na faixa dos 123 mil pontos, aí vem a retração em torno de 122,465, e aí a parte mais inferior de suporte, e até mais forte ainda, vai ficar próxima da região de 120,200 a 119,800, são os níveis mais importantes. Poxa, mas essa semana foi forte para baixo, será que tivemos isso nas bolsas pelo mundo? Dê uma olhada aqui, depois já vou falar do S&P 500, mas só alinhando já do S&P falando, aqui não teve nenhum sinal de baixo, apesar da bolsa americana ter fechado no 0x0, mas se a gente pegar euro, estoque 50, indo para a zona do euro, a gente teve um sinal de topo, foi mais fraco, logicamente, que o Ibovespa, sinal de baixo lá do Ibovespa. Tivemos no Reino Unido também um sinal de topo, todas essas bolsas que eu estou comentando estão dentro da tendência de alta de médio para longo prazo, gráfico semanal ainda dentro da tendência de alta, mas dentro do processo de correção. A Alemanha fechou ali também em neve queda, 0,06, mas também perdendo a mínima da semana anterior, um sinal de topo. França, o índice K40, também sinal de topo, fechou em queda de 0,89. Então aqui na Europa, quem mais fechou em queda ali foi Reino Unido, o índice Futs, com queda de 1,22%. Na Ásia, o Japão fechou em queda de 0,36%, sem sinal de topo ainda, mas mais fraco esse movimento de subida do que o de queda anterior, aumentando a probabilidade de poder confirmar um topo aqui no decorrer dessa semana. E índice Heng Seng, destaque de baixa, queda de 1,38%, bolsa lá em Hong Kong, fechando com engolfo de baixa no gráfico semanal, apesar da tendência de alta de curto a médio prazo. Até com a sinalização aqui de um ombro cabeça a ombro invertido. Será que já bateu no objetivo? Podemos traçar aqui rapidamente pra gente dar uma olhada se já bateu no objetivo aqui, fazendo aí a projeção de alta. Ainda não bateu no seu objetivo. Objetivo na faixa dos 20 mil pontos, arredondando aqui pra 20 mil pontos. Essa região que vai passar por dois topos anteriores. Então essa seria a projeção de alta desse ombro cabeça a ombro invertido, projetando aqui essa altura aqui, daqui pra cá, jogando aí 100% desse movimento aqui pra cima. A gente teria essa projeção de alta aí pra índice 100%. Tomara que ele vai buscar, que ele possa fazer uma correção aqui e vai buscar aqui porque isso é bom pra nossa bolsa aí, China, de maneira geral ali, bolsa na Ásia, indo bem. Voltando aqui pro Ibovespa, então temos Ibov no mês apresentando aqui, indo pra última semana e apresentando queda de 1,29%. Lembrando, maio tem uma estatística mais negativa, apesar dos últimos seis anos, se não me engano, ter fechado de forma positiva, mas ainda acima da média, ainda assim, dentro da tendência de alta, pra mudar a tendência de alta de médio pra longo prazo, Ibov abaixo de 111,600. É lógico que Ibov abaixo dessa região dos 120,200 a 119,800 gera um sinal mais de enfraquecimento dessa tendência. Mas a expectativa seria o quê? Do Ibov bater aqui nessa região, depois gerar alguma sinalização de alta. Mas ainda tem, já tem esse sinal? Não. Então, é uma expectativa. Nossa, é bem mais provável que isso vá acontecer. É isso que a gente vai avaliar, mas é bom a gente ficar em mente de algo por aqui enfraqueceu pra cair, pode trazer boas oportunidades de compra pensando de prazo maior, em prazo maior em diversos ativos. Seguindo aqui pra gente falar do dólar, lembre-se aí de deixar um like, um joinha, se você ainda não tá inscrito aqui no canal. Na verdade, eu tô comentando aqui, você que tá aqui assistindo agora essa data semana no decorrer desse final de semana e também na segunda-feira, porque você é membro aqui dentro do canal. Então, essa análise é liberada de imediato já pra você preparar pra semana, seja aí no decorrer do final de semana e também na segunda-feira e na terça-feira de manhã é que eu vou liberar essa análise aqui pra todos que estão dentro do canal. Então, vamos lá. No dólar, a gente teve aqui uma semana boa, alta de 1,31% e uma sinalização de alta em cima da média. O dólar continua dentro de um viés de alta. Deixa eu só confirmar aqui meu ajuste. Tá com um ajuste, tirar o ajuste aqui. O dólar continua dentro de um viés de alta, se sustentando em cima da média e conseguindo aqui basicamente vir pra romper ali a máxima da última semana, gerando um sinalzinho de alta em cima da média. Expectativa de poder voltar a testar novamente. Lembrando, o dólar tem uma projeção de alta lá na faixa dos 5,350, que é, dá um zoom menos, que é uma região extremamente importante em termos de resistência. Tem essa região de topo aqui anterior, tem esses vários testes aqui anteriores. Enfim, é uma região importante de resistência para o dólar. Para que gere um sinal mais negativo, o dólar teria que vir para baixo dessa região aqui, essa mínima aqui, 5,057. E depois, posteriormente, olhando para o gráfico diário, para baixo dos 5,007 pontos que está aqui embaixo. Aqui, o último movimento do dólar de alta, onde fez a máxima da tendência de alta, está aqui. Então, essa é a principal estrutura. O dólar está dentro dessa caixinha de alta aqui. Então, a expectativa é mais para cima. Lógico que, se vier a perder esses fundos aqui anteriores, isso gera também uma mudança de cenário de curto prazo para a moeda americana. Então, de maneira geral, o dólar de forma positiva aqui para a semana. A expectativa é mais positiva. Inclusive, o gráfico diário terminou na sexta-feira, gerando um sinal bom de alto, um pequeno bom de alto, apesar da resistência aqui que já está batendo. Mas a expectativa é mais positiva para a moeda americana para essa próxima semana. Indo aqui para o DI, DI no decorrer desta última semana, fechou bem em alta de 1,64. Assim como o dólar fez nessa semana, o DI tinha feito na semana passada, eu comentei aqui com vocês, uma sinalização de alta de fundo ascendente pelo gráfico semanal, gerando a expectativa de iniciar um movimento de subida rumo a essa região aqui de resistência. E é o caminho mais provável, testar um patamar ali na faixa dos 11,03 até um patamar de 11,29 ou 11,30. Então, essa seria a região mais relevante de resistência. E o caminho mais provável, enquanto não tiver nenhuma sinalização aqui para baixo, enquanto não tiver uma perda de mínima de quino aqui anterior, cenário dos juros apontando mais para cima. O que é realmente, tipo, juros subindo, normalmente você tem bolsa caindo. Normalmente, não é sempre que isso vai acontecer, mas a correlação é negativa. Normalmente, quando você tem os juros futuros subindo, você tem bolsa retraindo. É basicamente o que aconteceu aí nessa semana. Se a gente olhar aqui, são três semanas positivas para os juros. E a gente vai para o Ibovespa, são três semanas, não todas negativas, mas são três semanas descendentes. Ou seja, já tinha gerado um sinal negativo na resistência, fez um quendo descendente esse branquinho aqui, e essa última semana acelerou para baixo. Então, é isso que eu acabei de comentar. Juros para cima, bolsa para baixo, é o que costuma acontecer. Seguindo para a gente falar aqui de Petrobras, então, só para mencionar se os juros ainda têm expectativa de poder vir mais para baixo, é isso, o Ibovespa tem expectativa também, desculpe, de mais para baixo, não, de vir buscar mais para cima a zona de resistência. O Ibovespa tem expectativa de poder buscar níveis de suporte. Indo agora, ia falar de Petrobras, mas não é Petrobras agora, é a vez do S&P 500. O S&P 500 terminou aí a semana, como já disse, estável, dentro de uma tendência de alta. Para mudar essa tendência de alta, teria que retornar para baixo da mínima desse fundo no gráfico semanal, na faixa dos 4,953. Isso ainda não tem nenhum sinal para acontecer, mas o fato é, é o primeiro, para ter um primeiro sinal de baixa, perder a mínima dessa última semana, que ficou no 5,256. Se olharmos para o gráfico diário do S&P, o que a gente dá para ver aqui, é pancada para baixo, mas sem confirmação. Já vem um quendo aqui de alta. Então, está em cima ali da média, está se sustentando bem, está em cima dessa região de topo. Enquanto se mantiver em cima das regiões de suporte, gerar sinal de alta, foco maior lá na Bolsa Americana para cima, está totalmente alinhada para cima, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Diferentemente da nossa Bolsa aqui, pelo Ibovespa, a gente está dentro de um cenário positivo, de médio para longo prazo, mas o curto prazo está negativo. Aqui nós temos para falar também do petróleo, o barril do petróleo terminou a semana apresentando, pegando um gráfico semanal, apresentando aqui uma queda de 2,13%. Então, o barril do petróleo tentou voltar para cima dos 84, 54, 50. Enfim, bateu ali tentando gerar um fundo e abortou esse fundo aqui, perdendo a mínima do quendo de alta, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Aí, falando de algo mais para baixo, já tem um suporte imediato na casa ali dos 80 e 84, 80 dólares arredondando, de 80 e 84 a 80 dólares. E depois disso, a gente já vai olhar um pouquinho mais para a região dos 78 a 77. 78 e 50, 77, outra região aqui de suporte. Principalmente a região mais perto ali dos 77 dólares, 77 e 50, 77 dólares, principalmente essa região. Seria o caminho mais provável. Para o barril do petróleo apoiar mais uma expectativa de alta, retorno não só acima, não só voltar para cima da máxima dessa última semana, 84 e 21, mas principalmente voltar para cima dos 85 dólares, como eu já venho mencionando aqui, olhando para o gráfico diário aqui, é o ponto que teria que voltar para cima dessa região aqui. São dois topos aqui, mais a região de fundo anterior, então essa é a região no sentido de desafio. terminou até sexta-feira bem, uma alta, mas ainda é uma correção da forte queda. Está em cima do nível suporte, que pode recuperar, mas para mudar aí a expectativa, é aqui acima mesmo, para o barril do petróleo. Já o minério, tivemos uma, no gráfico semanal, a gente teve uma alta de 3,4%, rompeu aqui essa região de topo, rompeu aqui essa região e aumentou a expectativa de poder vir mais para cima. É fato que isso aqui, que eu deixei até um Fibonacci aqui traçado, é uma região de resistência. Topo ali para trás, é uma região de 61,8%, em torno de 123 dólares, 122,90, 123 dólares. E acima disso, a gente vai falar por volta de 126,40. Gráfico diário, veio uma correção daqui para cá, rompeu para cima, está em cima desse patamar, qual a expectativa de poder ter algo para cima? Pode vir aqui um pouco mais para baixo, mas expectativa maior de vir para cima. Então o minério ainda mantém uma viés mais de alta. Então quem está com viés mais de alta para a próxima semana, minério ou petróleo, tem um viés mais de baixo, falando aqui das commodities. Indo para a gente voltar aqui e falar de Petrobras e Vale, Petrobras, queda acentuada aqui da semana retrasada, 11,76% e essas últimas semanas só uma queda de 0,22%. Isso aqui vai ficando como se fosse uma correção da forte queda. E o que é? É como se fosse assim, você toma uma pancada para baixo, você vê um movimento muito forte para baixo, o mercado dá uma respirada, uma descansada, e aí, como não ganhou muita força para cima, a expectativa é de poder dar continuidade ao movimento iniciado por esse quendo aqui. Então a expectativa um pouco mais negativa para Petrobras, nessa semana, a expectativa é que ela venha a testar as suas próximas regiões de suporte, R$36,00, região em torno de R$34,50, de R$35,00 e depois mais abaixo a gente já falaria na região dos R$33,00 e R$30,00, R$33,00, outra faixa importante de suporte para Petro. Então, por enquanto, Adalto, tem um cenário que apoiando compra, apoia compra para você, Petro? Não, não me apoia compra nem do swing trade aqui no Ativo. Poxa, mas vai que ela sobe, vai que ela rompe aqui, nem com pena essa aqui, eu não faria ainda, sabe? Eu olho para o semanal, não me apoia a entrada, o tempo do movimento também ainda não me diz que, nossa, já vai dar uma pancada voltar para os R$40,00. Eu vejo como menos provável, lembrando sempre que eu trabalho em cima de probabilidade, não sei o que vai acontecer realmente com o preço. Quando eu falo não sei, é de ter a certeza. Isso jamais a gente vai ter. Então, trabalhando em cima de probabilidade, caminho mais provável para Petro, mais para baixo. Logo, o que eu tiro dessa informação? Eu vou olhar um pouco mais para ver se encaixa alguma posição de venda. Vamos supor que ela abre subindo, vem aqui, fica aqui enrolada e ficaria melhor ainda para fazer essa venda, seja aqui ou perdendo a mínima, essa mínima aqui. Aí, a outra alternativa é, beleza, está com o cenário mais negativo, está mais para baixo. Vou abrir compra onde? Então, vou olhar para o nível de suporte mais importante. Deu, enfraqueceu aqui, bateu na G136 e gerou algum sinal de alta, vou verificar se encaixa a possibilidade de compra, que é uma das alternativas de entrar em uma compra em cima da Petrobras. Vale 3, terminou ali a semana apresentando uma queda de 1,66%. Lembrando, esse movimento aqui, ele está mais fraco do que foi esse movimento de baixo, mas ainda tem, podendo ter algo mais para cima. Então, um ponto importante essa próxima semana para a Vale 3. Minério está dentro de uma expectativa mais positiva, a Vale precisa se manter acima dessa região. voltou para baixo 63,46, eu meio que descartaria a possibilidade de buscar a compra no papel de swing trade, mas ela já gerou um sinal de alta aqui dentro da sua tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos acendentes. Ela gerou um sinal de alta. Beleza, se romper essa máxima, ela confirma um movimento de subida e aumenta a probabilidade de subida, é uma das formas de buscar uma entrada no papel, ou colocando stop aqui embaixo, ou mesmo lá num gráfico 60 minutos, um fundo, um 120 minutos fundo ascendente, também possibilidade de compra em cima dessa ação. Veio para baixo do patamar, já era tendência de curto prazo, mas ainda mantém uma expectativa de poder sustentar a sua tendência de alta, caminhando para os próximos níveis de resistência, principalmente na faixa de 68,50 a 69 reais. Depois de Vale, eu vou falar então dos setores aqui, setor de consumo, vamos lá, mal, muito mal, fechamento da semana com queda de 4,14%, topo no gráfico semanal, já tinha revertido um sinal de topo e veio e reverteu aqui a sinalização positiva, então abriu a chance maior de queda. O que vem ocorrendo aqui é dificuldade de sustentar acima das médias. Então o caminho mais provável para baixo, o setor ficou mais para buscar operações mais de venda e sendo bem criterioso para operação de compra. Setor de energia, eu já tinha comentado na semana passada que foi o setor mais forte, mais relevante. Volto a dizer, é o setor ainda mais forte. Se a gente olhar só o posicionamento aqui de médias, está alinhado ainda para cima. Apesar de ter tido uma semana negativa 0,33%, tivemos aí o setor sustentando bem comparado aos demais e ainda acima das médias. Então é um setor que eu olharia com carinho, ativos que possam gerar pivô de alta, fundo ascendente, enfim, dá para se buscar operação de compra dentro desse setor. Pegando o gráfico diário, até gerou aqui um fundo no gráfico diário. Não significa dizer que o setor não vai cair, apenas que nesse momento é o setor mais forte dos cinco setores que eu vou apresentar aqui para vocês. E olhando aqui para o setor financeiro, olha aí a diferença. Setor financeiro, fraqueza para subir e já volta para baixo aqui das médias. Ou seja, bate nas médias, respeitando a média móvel exponencial de 10 períodos, já vem, perde essa mínima aqui, abre espaço para uma correção um pouco maior. E a gente vai olhar e joga um Fibonacci aqui nesse movimento inteiro aqui de subida. Para onde vai apontando o setor financeiro? Para a região, o índice do setor financeiro, para a região ali na faixa dos 12 mil pontos, arredondando aqui, 12 mil pontos usando suporte. É a região mais provável. Então, também, dentro desse setor, uma atenção extra, porque o caminho mais provável é para baixo, viés de baixo para essa próxima semana. quando eu falo viés de baixo, pode começar a semana caindo e depois volta a subir ou vai começar a semana subindo e depois... A questão é, tende a gerar nova mínima e buscar níveis mais abaixo de suporte. E a outra é o contexto, o que vai acontecer. O contexto, o contexto está mais negativo, então eu vou ser mais restritivo para a compra dentro desse setor. Setor de materiais também tentou gerar um novo sinal de alta, bate na média, pede força, vai apontando para baixo para gerar realmente algo mais relevante aqui na zona do suporte que está sendo testado, fechar uma semana para cima dessa máxima dessa última semana, 5.815. E, lembrando aqui, queda de 2,24%. E o setor imobiliário, queda de 3,76%. Só pelo tamanho das quedas, já dá para saber que o setor de energia foi o mais forte aqui, ou seja, está mais forte. Ainda, você olhando para as médias, você vê que é um setor que está acima das médias. Então, apoiaria muito mais eu dar uma olhada em buscar oportunidade de compra nesses ativos e se for olhar para os outros setores ou em busca de oportunidade de compra, priorizar a região de suporte importante nesses ativos desses setores que eu acabei de mencionar, como o imobiliário, por exemplo, zona de suporte onde bate o preço e gera um sinal de alta ali no gráfico de ar para tentar pegar algo para cima. É a alternativa que teria, ou seja, ser um pouquinho mais restritivo nesse ponto para se fazer alguma compra dentro do setor. Então, o imobiliário bate na zona de resistência junto com o médio, gera sinal de topo, caminho mais provável é essa região de suporte aqui. Tem suporte imediato na faixa dos 824, mas o caminho mais provável é buscar uma região aqui na faixa de 785 a 772. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nesse rodado da semana. Deixe seu comentário a respeito. O que você achou dessa leitura? Você concorda? Você discorda? Você está mais para compra, para venda? Você acredita que Bovespa está indo mais realmente para o caminho dos 122 mil pontos? Ou você acredita que a gente já vai voltar a subir forte rompendo os 130 mil pontos? Qual a sua expectativa? É isso, um grande abraço e até a nossa próxima lá. Uma excelente semana para você. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe esse vídeo, por favor. Abraço. Tchau.